E aí, galera! Beleza? Medos, a Geek aqui trazendo mais um vídeo de Arquivation Vanilla pra vocês. Galera, eu tô aqui na companhia do meu sempre, do Abel. Salve, galera! Para deixar muito like nesse vídeo. Isso aí, galera! Conto muito com o apoio de vocês. Não esquece do like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Beleza, galerinha? Ó, quero mostrar pra vocês a nossa plantação que nós fizemos nos últimos vídeos. Olha como está! Ah, meu Deus do céu! Vem aqui, meu filho! Não pode ver uma portinha que quer sair, né, gente? Galera, olha como tá a nossa plantação! Tá crescendo aqui, tá? E ó, vou mostrar aqui o inventário do Dino pra vocês. Do Dino é bizorro, né, gente? Ó, você coloca só cocô dentro do inventário dele, deixando a movimentação livre, que ele vai transformar o cocô em adubo pra vocês aqui, ó. Em fertilizante, na verdade, o nome, tá? E também produz um pouco de petróleo, gente. Ele produz petróleo no inventário dele, ó. Aqui, ó. E nós vamos colocando esses fertilizantes dentro aqui, ó, porque é muito melhor que o cocô convencional. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O cocô, o fertilizante, gente, ele tem 54 mil de nutrientes, quanto o cocô tem 7 mil e 500. Então, o fertilizante também não estraga rápido, enquanto o cocô já tá estragando. Na verdade, o fertilizante não tem nem tempo de decomposição, olha só. Ele só vai usando conforme vai criando as frutas, né, conforme a necessidade aqui dentro. Ele não vai gastar, gente, com o tempo. É. Vai gastar até produzir. O momento que encher o plot, ele para de gastar. É muito legal, gente. Então é isso, galera. Olha aqui. Acabei de tirar. Ah, quando eles estão... Acabei de tirar quando eles estão com fome, né? É por causa do peito. Olha isso aqui, galera. Acabei de tirar de dentro dele e já produziu mais, ó. Então, vou encher tudo isso aqui, ó, de fertilizante, ó. Acabou. Oh, que pena. Vou ver se tem mais aqui, ó. Eu não meiai eles. Eu tô... Acabei de ver cocôzinho e cocô... Cocôzinho e cocôzão. Olha só que criativo. Parabéns, hoje. Muito criativo isso aí, viu? Olha aí, ó. Então tá assim a nossa plantação, galera. Tá bem bacana. Em breve a gente vai fazer a planta também. Vamos plantar a planta Z. E vamos fazer aí uma coisa bem bacana que produz fertilizante, que vocês vão ver mais pra frente aí nos próximos vídeos, beleza? Mas, galera, seguinte, no vídeo de hoje vamos em busca de um Carnotauro Aberration. Carnotauro! Eu quero muito um carno, meu. Eu acho muito lindo, ó. Os carnos daqui, eu quero um bonitão, meu anjo. Vou botar o nome dele Bracinho. Bracinho. Pode ser, o Abel sempre quer Bracinho. Esse aqui vai ser... Rose. Rose. Vai ser... Eu tenho uma tia chamada Rose. Ih, mas é um macho, gente. Vai ser o Rosso. Esse vai ser o Rosso. Esse é o Rosso, meu anjo. Bora, meu anjo. Estão em busca de carno? Bora, tô pegando umas flechas. Tá, eu já peguei umas flechas. Ah, peraí. Antes da gente sair, eu vou fazer o grill, galera. Eu tinha esquecido disso, mas já vou aproveitar, ó. Tem metal queimando aqui a roda, ó. 21 aqui. Vamos colocar aqui, mas eu acho que a gente já tinha a quantidade necessária. Ó, grill industrial que nós estávamos precisando, tá? Vai 200 metal fundido, galera. Não é muito barato, mas a gente tá precisando disso aqui pra queimar carne, tá? Onde é que eu vou colocar isso aqui, Abel? Pensei em colocar aqui, ó. Aqui no meio? É, dá pra pôr aqui também, né? É, eu tô aqui não. Porque daí você pode passar pra gente lá. Aí, ó. Show de bola, gente. Aí vamos colocar carne pra queimar aqui, porque eu tô precisando, gente. Aqui. Tem um aqui, ó. Uma gasolina aqui. Já ensinei vocês a produzirem gasolinas aqui nessa série. E também, se você não viu, acompanha a série que você vai aprender muita coisa legal. Ó, tá aí. A bancada química pra quê? É pra fazer a outra gasolina. Ah, já tá. Ah, vou colocar, gente, fortitude. É, show. Ó, já tem carne aqui, ó. Assando, galera. Então isso aqui é vida. A gente enche aqui e deixa atorar o negócio, ó. Vamos pegar mais 12 aqui. Olha isso, é muito rápido. Show, meu anjo. Prontíssima, let's go. Let's go, ó. Peguei aqui já o roso. Você vai com qual? O seu é fêmea ou é macho? Hortelã, é um casal. Vem. Hortelã? Hortelã não morreu? Não. Meu, olha que lindo. Quem? Olha. As luzes da cidade acesa. Olha isso. Não, vou ter que tirar um print. Pela mesa. Galera, olha isso. Vou te esperar. Ai, Abel, para de estragar o momento, ó. Olha que lindo, Abel cantando essas músicas horrorosas. Caralho, é um clássico. Olha que lindo, Abel. Galera, o que aconteceu aqui? Tô foda, hein? Olha isso. Meu, olha que demais. Caraca, meu. Top, Abel. Tá. Ó, galera, é o seguinte. A ideia, eu falei para a Abel, que aqui embaixo sempre tem carno. Então, a gente vai tentar agrar um para a nossa trap ali que está pronta, né? Eu espero, né, meu anjo? Tem, tem dois crocodilos. Ai, me bugou. Por que o crocodilo não está atacando Antônio, hein? Ó, ó quem é verdade. Quem? Tarquino. Ai, sai fora. Ignora, Abel, ignora. Sai fora. Ignora. Eita, ó, Abel ali. Ih, Abel, cuida. Que foi assim que eu morri. É que tem um Ravanger aqui, doido. Matou, matou, matou. Show. Vem, 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 vem para cá. Polinha. Meu Deus. Então, carno, Abel, tinha para todo lado aqui. Essa base aqui aqui? Não, essa base é nova. Ó, base nova, vizinho novo. Ó, barriga verde aqui, ó. Nossa, que bonito esse crocodilo. É mesmo. O que é o meu baixo? Quem que é essa base aqui, galera? Eu estou curioso, essa base é nova aqui, ó. Essa base é nova, Edu. Temici, Lu, tribo pessoal de Lu. Temicira. Ai, sai, bicharada. Vamos ver. Aqui, ó. Já estou vendo o carno ali. Ah, não. Aqui, ó. O carno aqui na minha frente. Peraí, deixa eu ver o nível dele. 10. Meu Deus. Eu achando que eu tinha achado um bicho. Não, gente. Isso aqui não é carno, não. Isso aqui é carniça. Olha lá, um caranguejo, mano. Caranguejo vermelho? Que lindo. Parece um caranguejo encantão mesmo. Parece. 15. Uau. Olha esse espino. Olha a caixinha aqui de XP. Ah, eu já peguei ela. Vai ter uma caixinha aqui, ó. Não, não peguei não, gente. Ó. Caixinha de XP. Uau. Ó, a Bel sempre bugando, me entrando no meio do... Ó, eu saindo. Mereço. Aí. Piu, como tá ficando um tempo esquisito, né? Quando você foi de cima? Eu voltei aqui pra ver se eu acho mais algum por aqui. Eu voltei. Eu acho que é bom a gente seguir o rio, né? Ah, então. Não lembro que lá tem os caranguejos. O que que temos aqui? Carnossauro. Ah, já sei, Abel. Já sei. Ó, tá me vendo aqui? Sim. Deixa eu colocar um pouquinho de... Uh, dano. Ó, escorpião. Olha que lindo esse. Meu 10. Tô pesada, meu. Olha o tanto de coisa boa aqui, galera. Guardar aqui, jogar fora. Ih, top. Aqui, ó. Vem por aqui, meu anjo. Tá me vendo? Tô. Tá, esse aqui a gente vai dar lá naquele outro pedaço da nossa casa, lá. Vamos ver. É. Vamos descer aqui. Ui. Ui. Agora sei como os bichos me parecem das árvores. É. É. É, mas vamos pela água, que eu acho que é mais rápido pra gente. Meu, achei lindo isso aqui. Olha isso, galera. Olha isso, que coisa linda. Sério? Eu nunca vi isso aqui, Abel. É um efeito que acontece a cada quantos anos em Aberration. Nossa, meu. Apaixonado antes isso aqui. Ó, cavalo. Cavalo. Ah, não, Abel. Não bata ele, não. Pra ele ficar ligado. Travessa, vai. Tem habilidade. Segui reto. Segui a graça, tô até... Não, meu amor. Então, né? Deu ruim. Eu achei que a gente ia ter um monte de carne perto de casa, né? Bel, para de entrar dentro de mim aí, ó. Claro que não. Ó, Ravanger rosa. Que nível é você, Ravanger? Quinze. Vai fora. Cavalo verde aqui? É, o cavalo Hulk. Olha aí. Nossa, que lindo. Vamos ver, vamos ver. Vou dar um gaminha aqui. Ih, basilisco ali, galera. Tô seguindo o rio, Abel. Pra ver se eu vejo algum carno. Sai fora. Sai fora. É, Abel, não tem nenhum aqui. Nenhum carno. Então a gente vai ter que fazer a trepa, hein? É. A gente vai ter que produzir... Ó, de novo. Ô, Jesus. Você virou pro lado que eu tava vindo, ó. Você que tá vindo em cima. Coordenador. Ceguzo. Ceguzo, Bel. Ceguzo, Bel. Nossa senhora, veio a gangue. Olha lá, ó. Veio a gangue, veio a gangue. Olha lá, ó. Eu falo, Abel, sai do meio. Ah, coca. Você tá aqui, nesse aqui? Ah, não. Você não tá aqui não, doido. Meu Deus do céu, galera. Eu tô brigando com o bicho errado. Pronto. Pronto, meu anjo. A armadura me salvou agora. Ah, você tá de armadura de blindado? Agora sim, né? Ó, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar lá em casa os recursos. Pra gente fazer uma trepe pra ele. Ou a gente desmonta aquela trepe que tá ali, né? Vamos levar a mesma, que é mais barato? É, vamos levar a mesma, galera. E vamos procurar um carno pra gente domar aqui. Que seja bonitão, né? Porque eu não quero uns carno carniça, não. Quero uns carno... Olha isso aqui, que coisa linda, meu Deus do céu. Que lindo! Ah, eu acho que eu sei onde tem carno. Lá na nossa antiga casa da série sua. Subindo lá. Então vamos lá pegar a trepe, galera. Nossa senhora, olha de bicharada. Jesus amado. Galera, tô recolhendo aqui, tá? Toda a nossa trepe aqui, ó. Porque aqui no servidor do Abel é habilitado pra você poder recolher as estruturas. Ih, Abel. Perdeu o cão-lanterna dele, gente. Meu saco, galera. Pô, tadinho. Aí, perdeu. Mais um cão-lanterna pra contar. Aí, ó. Tá tudo aqui, ó. 2, 6, 8. Tudo certinho, galera. E agora eu vou esperar o Abel vir até aqui, que ele tá tretando ali. E a gente vai continuar o rio aqui pra ver se a gente acha algum na nossa antiga casa. Eu quero um nível bom, gente. Meu, eu tô apaixonada nisso aqui. Vocês já tinham visto isso aqui, gente? Olha que coisa linda. Meu Deus. Galera, depois de tanto procurar nesse mapa... Meu Deus. Sério. O meu. É sério, galera. O ar que zoa muito com a nossa cara. Eu nunca mais quero pegar a cara nesse mapa. Quando a gente quer um bicho, não tem. E olha isso aqui, Abel. Olha o tandidinho rosa perto dele. Meu Deus. Galera, ele é rosa com amarelo. Eu amo essa cor. E nível 1, 4, 5. Aleluia. Quase nível alto, meu. Tem um espino rosa. Tem carno rosa. Aí, sai fora. Não, 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 não. Ah, meu Deus do céu. Tem carquinos rosa. É que nem o Abel falou, parece que é região. Ah, meu. Sai fora, cara. Tem uma trap aqui, Abel. Aí, leva pra essa trap aqui. Será que eu levo pra essa trap aqui? Aí, ó. Saiu de ti, sai de ti. Saiu? Boa. Eu quero montar a minha trap, porque esse aqui tá muito com tecnológico pra minha cara. Ah, meu Deus. Eu vou montar a nossa aqui. Montar a nossa aqui. Meu, é lindo demais esse bicho. É, é a mesma coisa. Só que aquela trap ali é uma trap tech, galera. Às vezes... Ai, Medusa, Dama... Já tô até vendo os comentários. Então, vamos montar a nossa trap. Ó, ele tá ali. Tenta montar perto dele, mas não nele, né, gente? Porque aqui dá. Foi. Beleza. Vamos montar aqui, galera. Ó. Coloca a baldrame, ó. Um. Dois. Vai ser dois por um, galera, essa trap. Um. Aqui, ó. Dois. Por um, ó. É assim mesmo. Vocês vão falar... Ah, tá muito pequeno. Não tá, não, gente. Isso aqui tá ótimo. Deixa eu ligar aqui o meu brilho. Aqui. Meu Deus, eu tô escutando, Dabelle. Tá pronto, não? Meu Deus. Ó, dois de altura, galera. Dois de altura. Pilar. Pilar, Medusa. Pilar aqui, ó. E agora... Mais um pilar aqui. Dois de altura. E agora coloca a escadaria, ó. Uma. Sai, sarco. Peraí, Abel. Já vou pegar ele aí. E... Duas. Deixa eu ver se deu certo. Ó, galera. Trepe pra... Pra... Pra bicho ali, ó. Pro... Ah, pro sarco. Sarco, não. Meu Deus. Que isso, Medusa. Pra esse bicho ali, pro carno, é aquilo ali, ó. Cadê ele, Abel? Oi? Cadê ele agora? Ah, tô vendo, tô vendo. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos agrar ele aqui. Tá. Ele tá aqui. Meu, ele tá todo sangrando também, Abel. Ele? Ele... Eu acho que é... Ué, rosa. Acho que é rosa. Vem, 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 vem. Pois é, né? Fiz um negócio meio estranho aqui. Caiu, caiu, caiu. Aê! Aê! Olha aí, gente. GG. Meu, ele é muito lindo, Abel. É bonitado, se for, né? Caraca, gente. Ele deu bom ainda. Olha que coisa linda. Aí, galera. Uma trap 1x2, ó. Não tem erro. Easyzinho. Aí, olha isso, cara. Que perfeito. Nossa, carna. Você valeu muito a pena. Eu tenho suporte procurando essa galera. Não, é. Realmente, galera. A gente procurou muito. A gente tá aqui de novo na área azul, né? Gente, só dou batido aqui, meu. Aí, ó. Tá correndo, tá correndo. Olha isso. Olha as pernas. Meu Deus do céu. Lembrando que tem evento ativado no servidor, galera. Por isso do desno colorido, tá? Eu sempre dou prioridade a desno colorido. E nível alto, então, rapaz. É ouro. Rapaz. Vamos lá. Que coisa linda, cara. Que orgulho de você, carno. Vamos lá. Mais uma. Vai, 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 vai. Aí. Ah, dei um tiro a mais. Não, 91.5. Perdeu a efetividade. Droga. Perdeu um pouquinho de nível, galera. Mas faz parte, né? Já derrubou mesmo, né? Fazer o quê? Tem muito o que fazer, não. E agora, galera? Ovelha. Ovelha. Acho que... Eu tinha ovelha atrás, eu acho. Ai, ai, ai. Ali, eu já tô vendo aqui. Tô vendo ovelha daqui já. Aham. É, que bom. Olha ali, galera. Ovelhinha aqui, ó. A gente vê ela pela pintinha das costas dela. Deixa eu pegar esse aqui também. Aí. Obrigado pela carga, bizorrinho. Ai, que dózinho, gente. Eu tenho tanto dó de ovelha. Mas é necessário, né? Vai fazer o quê? Jogar esse aqui também. O crocodilo tá comendo todas as carnes. Vai, eu deixo você comer um pouquinho, meu filho. Eu deixo. Não. Quer dizer, já comeu 10. 11. Caraca, crocodilo. Você comeu todas as carnes, meu. Olha isso, Abel. Comeu 15 carnes, 16. É, ele é juntado. Fideira, fideira. Fideira, comeu todas as carnes, meu filho. Ô, para de comer as carnes, meu. É, tem bastante. Tem pra todo mundo. Mais um dano aqui nesse crocodilo. Beleza. Cara, que coisa linda você. Legal. Topzera, Abel, joga. Topzera, top de bola. Top de bola aí, ó. Uma fêmea bonitona, galera. Então, e a cela do carno, galera? Eu não vi como que faz a cela dele. Vamos ver aqui, ó. Carmo. Ah, vai metal. Vai metal. Eu acho que eu vou lá na base fazer, Abel, essa cela. Enquanto você olha aí, porque vai demorar, né? Então, né? Olha, ele errou o red esse ano. Ah, engraçadinho. Engraçadinho, né, gente? Engraçadinho. Eu vou lá na base, galera, fazer a cela dele, porque eu acabei esquecendo. E não é tão longe da base, não. É só pegar esse rio aqui, ó. E vai que eu acho alguma coisa, né? Vai algum carno aí pelo caminho, também a gente já aproveita. É aqui o que mais tem é bicho, galera. Vamos lá. Vamos lá. Olha aquele crocodilo azul. Nossa, que coisa linda. Vamos lá. Me ignorem, me ignorem. Me ignorem. Com licença. Eu tô passando. Cheguei. Tô passando. Ele é do lado da nossa casa aqui também. Beleza, galera. Ó, chegamos. Beleza. Vou fechar aqui. Show. Aqui. E vamos lá fazer a cela do nosso bichão. Ih! Que isso, galera? O que tá acontecendo? O que foi? Barulho de dano, de treta, galera. Parou. Vou ver se tem alguma coisa aqui. Cinco carne. É, dá 22%. Sei lá, galera. Que susto. Sei lá. Alguma coisa aconteceu. Ah, tô vendo o crocodilo lá na porta. Vai ficar pra sempre ali batendo. Ele tá batendo lá, gente. Mas não tá dando dano não, tá? Carno, galera. Vamos aprender aqui? Eu já aprendi a cela? Já. Mesa de ferreiro. Celinha do carne, ela é bem esquisita. Cadê? É aqui mesmo, não é? Deixa eu ver aqui, ó. Carno. É aqui mesmo. Aqui, essa aqui, ó. Metal fundido. Vamos pegar um pouco aqui, ó. 130 metal fundido. Desligar essa carninha ali, que já deve ter assado tudo. Beleza. E vamos fazer aqui selinha de carno. Topzera, meu anjo. Aí, ó. Topzera. Tamo bem, tamo bem. Aí, ó. Top. Selinha de carno. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Showzera, galera. Vou levar o resto da treta, porque, né, vai saber, né? Aí. Show. Vou andar por esse lado aqui também. Vamos abrir aqui. Ai. Olha aquilo ali, gente. Espino rosa. Que coisa linda. Ovo de megalossauro. Ovo de megalossauro. Você tá se arriscando, hein, meu querido? Ovo de megalossauro. Ovo de megalossauro. Olha isso, gente. Que lindo esses glitch. Aqui sempre tinha carno, galera. É nosso azar mesmo, né? Sempre tinha carno aqui. Agora não tem carno nenhum, né? Tem nada. Ó, olha que lindo aquele espino. É, tem razão. Quero VT, né? Tem tempo por pouco tempo. É, eu tô de olho aqui. Tô olhando, galera. Se eu encontrar algum, né? Seria legal. Um casal. Ou até... É, tinha que ser um casal, galera. Pra poder valer a pena. É, esse é uma fêmea. Tá faltando um machinho pra nós. Ouvinho de espina ali. Mas não vou me arriscar, não, gente. Não vou me arriscar. Ali em cima que eu achei que tinha. Olhei lá, não tinha nada, gente. Tinha mais demora. Aí. Ali. 45% do nosso carno, galera. 45%. Vai valer muito a pena esse carno aí. Eu não sei se ele vai ser tão bom quanto o crocodilo. Que a gente tá gostando tanto do crocodilo. Porque ele nada bem. Mas a gente vai começar a usar o... O carno também, né, galera? Pra dar uma diversificada aí pra vocês. Então vamos até lá. Vamos esperar ele domesticar. E vamos ver se a gente encontra mais um daí, né, gente? Pra poder tá domando. Galera, 90% aqui. Já guardei o meu sarco. Galera do céu. Não vejo a hora disso aqui domar. Já tô aqui com a cela preparada pra sair com ele. Meu, não tem mais bicho nenhum aqui. Graças a Deus, né? Tá tudo sobre... Ah, meu Deus do céu! Abel! Que susto! Ah, meu Deus! Ai, eu esqueço de usar o cogumelo do zero, meu. Eu não sei se é esse aqui, ou se é esse aqui. É um dos dois ali que eu comi, gente. Abel! O que você tá fazendo comigo que eu não tô vendo? O que você tá fazendo? Não tem nada. Tá assim. Cogumelo aquático. Ah, Abel! Preciso de água. Tem água aí? Ah, agora quer água. Eu quero água, tem aí. Tudo vazio. Ah, senhor. Eu comi aquele cogumelo aquático lá. Cadê o cogumelo aquático, galera? Dentro d'água? Não. Ele não fica dentro d'água. Deveria. Deveria, mas não fica. Acho que é esse aqui. Acho que é o aquático que dá imunidade ao veneno. Ah, é o aquático, Abel. Oi? É o aquático que dá imunidade, não é? É... É, pelo que eu comi aqui, é o aquático mesmo. É o aquático e o outro, os dois d'água. Oi, Abel. Oi, Abel. Que coisa linda. Lindão. Top. 3.500 de vida. Nossa, parece que ele veio bom de vida. Ah, ele veio aqui bastante dano de combate. Olha aí, nosso carno. Cara, que coisa linda. Abel do céu. Ele veio bonzão, hein? Ó, vamos voltar aqui que eu quero água. Preciso de água. Meu, que massa esse carno. Pena que não tem mais nenhum por aqui. Aqui, ó. Tem água aqui na frente, ó. Vamos tentar matar os espinos? Tá. Eu espero que dê. Eu espero. Nem vi cogumelo. Vamos lá, galera. Sangramento com o botão direito do carno, ó. Ó, ele dá sangramento, ó. Ó, galera, tá sangrando ali, ó. Nossa, matou, Abel. 2, 2. Boa! 30 níveis. Você tá vindo? Ah, eu gosto. Quem é você menos aqui? Eu gosto um pouquinho de vida. Eu sou o paladão. Não, agora eu estou... Agora eu estou... Outra pessoa, dominaram. Agora eu estou... É, é, tentando fazer os dois, meu olho. Top demais. Ai, só porque é o mãozinha, né, gente? Ó a mãozinha dele ali, ó. Tô tentando ver mais algum, cara. Mas parece que o Arky não gosta muito da gente, não. Tem mais nenhum, galera, por aqui. Meu Deus, olha isso dentro d'água. O quê? Baselisco Rosa vindo aqui. Onde? Ai, Abel, dentro d'água. Ah, que bonito. 90, louco. Eita, quase daí. Foi um pouquinho, lembra? Jesus, 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 Jesus. Corre, mexilha, né? Ai, 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 ai. Caraca. Sai, crocodilo! Abel, do céu, vou morrer pro crocodilo. Crocodilo, por quê? Porque eu sou muito ruim. Ai, 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 peraí. Corre. Tô tentando. Tô agrando ele aqui, ó. Meu Deus, tô chegando em casa, eu acho. Abel, vi mel de abelha aqui, agora só a gente tem mel. Peraí, peraí, eu tô aqui. Corre, Abel, corre daí, que eu tô indo pra casa. Não, tá tão boa, tá agrando. Meu Deus. Pegar a nave, não pega. Tchau, tá aqui. Um copo perdido aqui. Aqui, você me postei. Nossa Senhora. Gente do céu, o que foi isso? Rezar pra não ter... Tô indo pra casa. Vai pra casa que ele vem vindo, amor. Caraca, meu, quase perdimos o... Tá pra ti. Abel, será que ele tá atrás? Acho que é. Não, não tá não. Ui, 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 que medo. Parece que tu tá no meu ovo já. Nossa, olha a vida do carno, cara. Meu Deus. Ai, 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 buguei. Aí, ó. Meu Senhor, amado. Nossa, galera. Olha isso. Deixa eu ver quanto de vida ele ficou. 2.600. Não é tão pouco, mas, né? Mas faz um estrago aí. Mas tá aí, galera. Conseguimos tomar um carnotauro. Não vou testar ele mais hoje. Colocar o nome dele aqui, ó. Eu não vou testar mais hoje, porque eu não tô com muita sorte. Bracinho. Bracinha. Que é a menina aí. A bracinha aqui, ó. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esquece do teu like. Compartilha. Se inscreve no canal. Olha o inferno que é essa casa. E muito obrigada, galera, pela companhia de vocês. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti